E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar o que você pode fazer se o seu cubo explodir ou der um pop Como você pode ver, eu já tô aqui com um quadro branco, que não comprei faz pouco tempo, já tenho ele há uns 4 anos E vamos lá então No meio do vídeo eu posso ir anotando algumas coisas aqui No meio, isso aqui não tá querendo apagar Beleza, fica assim Eu tenho aqui um cubo Esse aqui é meu MF3RS, meu cubo antigo E vamos fazer uma coisinha aqui nele, né Caraca, ele não vai dar pop não Eu quero que ele dê pop, mas ele não dá pop Coisa maravilhosa Eita, já caiu o pé essa Pronto, 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 pronto Agora vou pegar a peça que acabou de cair Ai caramba, ia dar umas tremida aí no pipé, mas tá bom né Ô caramba Aí liguei a peça Beleza, nossa Tá, são todas as peças aqui E pra fazer Essa montagem Tem dois casos, né Tem dois casos, né Primeiro caso que aconteceu aqui, né Explodiu o cubo Saiu todas as peças Ou boa parte das peças Ou Eu vou anotar aqui, né Pode acontecer A Explosão Ficou tudo torto Ou pode acontecer O pop E Qual que é a diferença entre o pop e a explosão Pra quem não sabe O pop é só quando cai No máximo Umas Três, quatro peças E não é muito difícil de montar Vamos começar pela explosão, né Que No final da No final da montagem da explosão Vai acontecer o que O que você tem que fazer no pop Vamos pegar então Primeira coisa Eu vou separar as peças Pra separar as peças Eu vou separar elas em três categorias São elas Quer dizer, três categorias não, né Duas Vou separar Entre Brancos E A Nossa Eu tenho que acostumar com o quadro branco E A Ma Meu Deus Esquece aqui Eu vou separar em brancos e amarelos Pra ficar mais fácil De a gente montar depois Então vamos fazer aqui essa separação Pra fazer essa separação Você vai pegar as peças que tem branco E as peças que tem amarelo E vai separar uma das outras E não vai ter repetida Porque Não vai ter uma que possa ficar nos dois grupos Porque Não tem nenhuma peça com branco e amarelo na mesma peça Coisa meio estranha Não tem nenhuma peça com branco e amarelo na mesma peça Vamos separar aqui Beleza Agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar os meios E separar Vou separar ali atrás Os meios brancos primeiro, né Isso eu vou deixar lá no canto E separar os meios brancos Aqui, ó Meios são Meios são essas peças aqui Que tem duas cores só Essa aqui tem branco E azul Por exemplo, essa aqui É um canto Porque ela tem verde Branco e vermelho Então eu vou separar essas aqui Tem duas cores E vou começar a montar Se tiver muito difícil de colocar a peça Por exemplo, ela estiver escapando aqui Vou fazer aqui Vamos ver se... Ó Ela não quer parar aqui dela Se eu der um toquinho Ela já quer escapar O que você pode fazer? Você pode pegar uma chave Philips Um tamanho médio E soltar um pouco o branco Assim vai ficar bem mais fácil de montar No meu caso não tá tanta coisa assim Não precisa afrouxar não Já vou colocar aqui a center cap de novo Vamos colocar as peças brancas Vou colocar primeiro Duas opostas E depois As outras duas Coloquei aqui três E vou pôr a quarta Essa aqui é a parte mais complicada que tem Porque ele pode estar meio apertado As peças querendo sair Mas depois fica bem mais fácil Agora eu vou pegar os outros Os quatro cantos brancos E vou só jogar eles aqui Lembrando que sempre com o branco pra baixo E as cores batendo aqui Branco pra baixo Só solto E ela quer no lugar certo Próxima peça Essa aqui Ali Essa Aqui E essa Aqui Agora vamos pegar aquelas peças Que sobraram de quando você separou os brancos dos amarelos Que são esses quatro meios Que não tem nem branco e nem amarelo E vamos colocar aqui Na segunda camada Nessas partes aqui Pode ser meio desconfortável Quando você está mexendo muito com as peças Porque elas podem estar bem lubrificadas Se você usa lubrificante Ou seu cubo veio lubrificado Pode ser meio ruim Você vai ficar com a mão meio Meio melecada Meio oleosa Por causa do que o lubrificante é mesmo um óleo Mas não faz mal Você pode também fazer o que? Pegar as peças Dá uma limpadinha Antes de pôr Colocar e depois lubrificar de novo Mas no meu caso aqui Tinha pouco lubrificante Não incomodou muito A mão não Agora O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar um meio aqui E um canto De algum lado E agora do outro lado Eu começo a sequência Canto Qual que é que é o meio? Meio E agora Outro canto Não é esse canto aqui Canto Dei outro meio E agora Agora entra a parte do pop Pop normalmente acontece isso aqui Ou cair uma peça Ou cair três Mas tá aqui Vamos colocar A última peça Sempre tem que ser um meio Então aqui A penúltima peça Vai ser um canto Coloco esse canto aqui Ficou só Essa parte aqui Agora Bem importante Eu tenho que virar Em quarenta e cinco graus Pra deixar ele assim Pra deixar ele assim Na diagonal Ó Essa divisãozinha aqui ó Fica apontando lá Pra center cap E Deixo na posição certa Engato primeiro ali em cima Engato primeiro ali em cima Coloco assim a peça Coloco primeiro ali em cima E Coloco Aqui ó Tá meio duro pra entrar O que que eu posso fazer Nesses casos É levantar aqui É levantar aqui E abaixar essa parte Assim ó Assim fica bem mais fácil De colocar a peça Esse cubo tá funcionando Normalmente 100% Ele tá fazendo bastante barulho Porque é normal dele fazer Bastante barulho Mas é isso Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o gostei Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Então é isso E tchau